Cistão 87 da FUVEST 2021, prova V. Para estudar equilíbrio químico com os íons cobalto 2+, em solução, uma turma de estudantes realizou uma série de experimentos explorando a seguinte reação. Então, nós temos aqui o composto de cobalto, claro assim, né? Que está complexado com 6 moléculas de água, mais 4 mols de Cl-, que entra em equilíbrio químico com o COCl₄, e 6 de H₂O. Perceba que esse primeiro composto é vermelho e o segundo composto aqui do produto é azul. Essa reação em equilíbrio químico a gente observa naquele galinho do tempo, onde a gente consegue observar, é uma maneira de a gente observar se vai chover ou não. Se tiver muita água, está aqui muita água, muita umidade, porque vai vir chuva, esse equilíbrio é deslocado para a esquerda, então o galinho fica vermelho. Se tiver um tempo seco sem chuva, então a água vai indo embora, está faltando água aqui, né? Então o equilíbrio se desloca para a direita, formando o composto azul. Muito bem. Nesse equilíbrio, o composto de cobalto com água, COH₂O₆ vezes 2⁺, apresenta coloração vermelha, enquanto composto com cloreto COCl₄₂- possui coloração azul. Para verificar o efeito de ânions de diferentes sais nessa mudança de cor, sete ensaios diferentes foram realizados. Aos tubos, contendo apenas alguns ml de uma solução de nitrato de cobalto 2, lembrando que todos os nitratos sem exceção são solúveis, de coloração vermelha, foram adicionadas pequenas quantidades de diferentes sais em cada tubo, como apresentado aqui na tabela, com exceção do ensaio número 1, no qual nenhum sal foi adicionado, então nós temos o parâmetro de comparação. A FUVEST dá o note-a-dote, é sempre importante a gente ler o note-a-dote, a solubridade de sais em gramas para cada 100 ml de água a 20 graus Celsius, nós temos cloreto de prata 1,9 vezes 10⁻⁴, cloreto de cobre 9,9 vezes 10⁻³, cloreto de potássio 34, NaCl 35, sulfato de sódio 13, sulfato de potássio 11. Após a agitação, continuando aqui, os tubos foram deixados em repouso por um tempo, e a cor final foi observada. Então, está lá a observação das colorações, e aqui nós temos o tubo dos ensaios 5, 6 e 7 com um ponto de interrogação. As alternativas que representam a cor final observada nos ensaios 5, 6 e 7, respectivamente, é... Legal! Então, o que acontece aqui? É um processo de deslocamento de equilíbrio químico. Perceba que se você aumentar muito a concentração do ânion cloreto, aumenta a concentração aqui de Cl⁻, ele vai deslocar o equilíbrio químico para a direita, tornando-a na azul. Se não houver deslocamento, vai ficar em vermelho, porque nenhum sal foi adicionado, e esse é o nosso parâmetro. Do sal que nós temos aqui no item 5, ele é o sulfato de potássio. Perceba que o sulfato de potássio é um sal solúvel de acordo com as indicações aqui do note-a-dote. O sulfato de potássio, então, ele vai em solução aquosa ficar separado em 2 mols de potássio mais e SO₄ aqui, 2 menos. Perceba que nenhum desses íons, tanto o potássio mais quanto o sulfato, afetam esse equilíbrio químico, porque nenhum dos íons, tanto o potássio quanto o sulfato, conseguem ou reagir com essas espécies ou íon comum em relação ao equilíbrio. Então, ele vai continuar sendo ou estando em uma coloração vermelha, tudo bem? Aí, ele coloca no tubo 6, cloreto de prata. O cloreto de prata, a GCL, ele é um sal insolúvel. Igor, mas como você sabe que ele é um sal insolúvel? A gente pode ter ou por bitolinha, a gente sabe cloreto, brometo e iodeto de prata, de chumbo e de mercúrio, são sais insolúveis. Ou lendo a indicação aqui do note-a-dote, ele fala cloreto de prata 10 a menos 4, a sua solubilidade é muito pequena. Mesmo que ele tenha o íon cloreto, esse íon não vai se soltar por processo de dissociação iônica na solução, afetando o equilíbrio químico. Então, vai continuar sendo uma solução vermelha. E aqui, o NaCl, como a gente bem sabe, ele é um sal bastante solúvel. Todos os sais de sódio são muito solúveis. E tudo que é solúvel, eu prefiro ficar separado em Na⁺ e Cl⁻. Então, note que aqui nós vamos ter um aumento da concentração de Cl⁻ e aumentar a concentração aqui do reagente e deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos. Assim, a solução vai ficar azul. Então, nós temos vermelha, vermelha e azul, vermelha, vermelha e azul, o que nos leva à alternativa aqui, letra D de Dundum. Beleza? Marca aí ou comenta, na verdade, se você achou essa questão fácil, média ou difícil. Próxima questão, questão 88 da FUVEST 2021. Até lá! Próxima questão, questão 88 da FUVEST 2021.